E aí moçada, estamos aqui indo para uma caçada, o sol está nascendo ali, vamos ver o que vai dar hoje aqui. Se não der nada, pelo menos mostrar onde a gente vai, a gente vai mostrar. Até mais! E aí galera, caçadinho aqui, mostrando para vocês. Pensa num rio que tem mutum, cara, muito mutum. Vamos ter que atravessar aqui. Ainda bem que está raso, né? Muita mata, cara. Tomara que não tope com o porco aqui, porque aqui é o lugar dele. Tchau. 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 Tchau.